Versão Brasileira, Fox Mundi Mesmo... Pronto, Comandante Dud! Dud, gosta muito de viajar? O horário de avianduras! Seu amigo Puddle nem sempre vai junto! Porque às vezes Dud está a fim de viajar E eu estou super a fim de ficar aqui em casa Mas mesmo assim, eles têm muito o que compartilhar Muito divertido! Dud e Puddle De segunda a sexta A kid, the Discovery Kids!